Olá gente, sou eu, Padre Donaldo, novamente aqui na TV Guaratuba. Na semana passada eu falei sobre a necessidade dos pais incentivar as crianças para criar o hábito de ler. Nem se fala que os pais também devem ter, mas o hábito de ler. E no meu eu falei sobre hoje em dia, tem a grande vantagem, que existem muitas coisas assim eletrônicas, livros eletrônicos e aparelhos para ler. A tecnologia tem avançado muito, né? E isso é uma vantagem porque nós podemos carregar muito mais livros no aparelho desse tamanho do que carregar em caixas, né? Agora, uma coisa que temos que lembrar, nós não podemos ficar escravos da tecnologia. Não me entende mal, eu não estou contra a tecnologia, pelo contrário. Tem tanta coisa que nos ajuda hoje em dia, né? O GPS, por exemplo, para os homens que não gostam de pedir direções, né? De perguntar onde que fica tal coisa. Agora temos GPS para ajudar a gente. Isso é um grande passo para frente. Carregar o celular. Antigamente, o telefone era só fixo na casa. Não podia carregar em lugar nenhum. Eu me lembro quando o celular estava entrando, né? Novidade. Aí tinha os tais executivos nos aeroportos, quando ia para os Estados Unidos para visitar a família, né? Que estava com o celular na mão, bem no meio, em pé, no meio, falando, né? O celular, para todo mundo ver que ele tinha um celular. E a gente escutava o que ele estava dizendo, né? Foi geralmente assim. É, aqui não está chovendo ainda. Está chovendo aí? Estava só para mostrar que ele tinha. É aí que é a questão. Então, às vezes, nós usamos a tecnologia no sentido errado. A tecnologia é para nos libertar. Nos ajudar a fazer as coisas com mais facilidade. Mas, às vezes, as pessoas acabam ficando presas. Escravos de tecnologia. A gente pode ver isso hoje com o celular, né? Tem tantos vídeos de alguém andando na rua com o celular e cai numa piscina, bate num poste ou outra coisa. Está tão ligado no seu nariz, basicamente, bem na frente, que não enxerga onde que está. Falei uma outra vez sobre a capacidade de observar o nosso mundo. de observar onde que a gente está. Apreciar o momento de vida. Mas ficamos tão ligados no celular que não enxergamos nada. Não sabemos o que está acontecendo. Do outro lado, uma coisa que está acontecendo também hoje em dia. Tem alguém que está em dificuldade. e a tentação é ficar filmando em vez de ajudar. Vi isso, né? Um acidente de carro, por exemplo, coisas assim. Está crescendo isso. E nós temos que parar e questionar. Tecnologia é bom, mas tem horas que não servem. Por exemplo, na hora de emergência, alguém está precisando de ajuda. E eu vou ficar olhando ou filmando no celular? Como que justifica isso? Nós ficamos escravos. Na janta. Nos Estados Unidos agora é tão comum que na hora de jantar, liga a televisão. E todo mundo fica... Não liga assim, mas é assim, né? Aí todo mundo fica preso assistindo televisão. E ninguém conversa. Nós podemos nos escravizar com a tecnologia. Computador. Fantástico. Eu escrevi dois livros e gosto de escrever coisas. Sem o computador seria um trabalho tão chato escrever a mão ou bater na máquina de escrever e quando erra a letra tem que apagar e escrever a letra certa. Agora no computador só bate backspace, né? E tira a letra e põe o certo. Muito maravilhoso. Mas também no computador tem os jogos. Os jogos que às vezes nos levam a gastar tanto tempo fazendo nada. Fazendo nada, basicamente. Por isso temos que ter cuidado com tecnologia. Nos ajuda, mas também pode nos prejudicar. Temos outros exemplos, né? De tecnologia moderna. Tanta coisa que tem. As máquinas de tirar foto. São tão melhores. Antes era filme. E era muito caro a fotografia. Agora, hoje em dia, pode tirar quanto você quiser. Se não gostou, joga fora. Não perdeu nada. Só um pouco de energia. Na máquina. E nós temos máquinas que têm um alcance muito grande numa máquina pequena. Antes tinha que ter lentes desse tamanho. Agora é uma máquina desse tamanho. Que podemos usar para tirar fotos com telefoto. Fotos da lua, por exemplo, de árvores, flores e tudo mais. Então tecnologia nos ajuda. Nem se fala de saúde. A maior parte das coisas que nós temos hoje em dia em termos de saúde, em termos de tamanho da máquina e o que que faz iniciou-se com o ocorrido espacial. Porque no espaço não podia levar máquinas grandes. Então tinha que ser pequena. E tinha que também transmitir por rádio. Hoje em dia tem tantos hospitais que todas as máquinas estão ligadas por rádio ou no central. e a pessoa no central sabe o que está acontecendo com todos os pacientes pelo rádio ou pelo Wi-Fi. Coisa maravilhosa. Mas um benefício do corrido do espaço. O próprio tamanho dos filmadores também foi reduzido por necessidade de levar só coisas leves no espaço porque era pesado. Então nós temos muitas vantagens hoje em dia. Estão fazendo filmagem das ruas. Isso ajuda se tiver acidente. Porque quando tem vamos dizer dez pessoas que são presentes com um acidente e cada um tem sua história do que aconteceu são versões diferentes. E como saber quem é que tem razão? Por isso é bom que tem filmagem. Né? Tem no radar na rua na estrada que eu estou a favor. Né? Porque se você está andando dentro da velocidade certa não tem que se preocupar. Né? Levar multa. Mas as pessoas que não obedecem que correm que abusa aí eles merecem levar uma multa. Então uma tecnologia que nos ajuda né? E que muita gente xinga acha injusto mas é justo. A lei é para todos. Tecnologia nos ajuda a controlar. Né? Tem os filmadores nas ruas. O perigo é que vai começar a investigar a vida de todo mundo. já está começando. Tem o reconhecimento facial. Né? Nos aeroportos está sendo usado por motivo de segurança. Elas filmem as pessoas no aeroporto e tem o reconhecimento facial e eles podem ver se tem alguém que é um ladrão ou se é terrorista. Mas nós né? Podemos ser filmados sem nosso consentimento. Isso é um perigo para a sociedade que quer controlar o movimento de todo mundo. Em seu livro 1984 George Orwell tinha isso. A sociedade de Big Brother. Né? Não é o novel na coisa na televisão pelo amor de Deus. O Big Brother dele é a sociedade que monitorava todo mundo cada hora. E a gente tinha que seguir o que o governo mandava. Isso é abuso de tecnologia. E ele preveu isso quando escreveu o livro em 1984. E está acontecendo hoje em dia. Né? Para questão de crimes é bom. Mas é questão né? De todo mundo ser arquivado todo mundo ter sua imagem arquivada e todo mundo está presente e o governo sabe onde que está. Isso também não é tão bom. E é um perigo. Né? Porque pode ser usado para controlar. Tecnologias que nós temos hoje em dia. Né? Maneiras de pegar eletricidade. Né? Tem tantas opções hoje em dia. e estão entrando cada vez mais. Saúde, medicinas, vacinas. Agora usa robô para fazer cirurgia. Né? Isso é uma maravilha. Né? Que eu conheço alguém que tinha que tirar o útero e foi três quartos desse tamanho. E o robô que conseguiu tirar certinho. e a pessoa estava com vontade de caminhar de tarde que não sentiu muita coisa. Né? É tanto avanço para o nosso bem. Mas nós temos que parar e pensar e nos perguntar até que ponto que a tecnologia está realmente me ajudando e em que ponto que está me escravizando. Que eu estou me tornando viciado nas coisas de tecnologia. Eu vejo pessoas horas no celular, né? Comunicando, né? A comunicação é fácil e é fácil. E ficando horas a horas no telefone mandando mensagem. Primeiro destrói a gramática. que nem sabe mais qual é a palavra certa, como escrever certa, etc. E também passa horas enquanto que poderia estar junto com alguém conversando. Estamos esquecendo a arte de conversar. A capacidade de escutar mesmo outra pessoa. De estar presente com essa pessoa. e no meio da conversa sentir sua presença, ler a pessoa e entender melhor a pessoa porque está presente. Isto é grande coisa, né? No celular tem que usar os emoticons, né? Aquelas coisas, emojis, para dizer se está feliz ou triste porque só pela palavra não consegue saber. então tecnologia eu não estou contra. Pelo contrário, tem muita coisa que nos ajuda, sem dúvida nenhuma. O perigo existe, né? Nós podemos acabar nos escravizando na tecnologia e nos tornando instrumentos só para comprar cada vez mais coisa nova. precisa de novo celular cada seis meses? Precisa gastar três, quatro mil reais porque tem um novo modelo? Estamos sendo escravizados pela tecnologia. Então, vamos pensar nisso, gente. Obrigado por sua atenção. Até a próxima vez. Goodbye. Laboratório de Análises Clínicas Pison Localizado na Avenida Ponta Grossa número 301, oferece atendimento personalizado para cada cliente. O laboratório conta hoje com a unidade ampla, adaptada, equipe especializada e os mais modernos equipamentos, agilizando todo o processo desde a coleta até a entrega dos resultados. disponibilizamos também todos os resultados pela internet e realizamos coleta domiciliar. Pison Laboratório de Análises Clínicas Atendimento personalizado com resultados rápidos e confiáveis. Fone 3472 2190 WhatsApp 41997539354 41997539354 4199753 4199753 4199753 4199753 4199753 4199753